Olá, todos. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre causas humanitárias. Entre nós, hoje, o Ventino Figueira Borges. Aqui também conosco, o nosso companheiro João Roberto Moreira Alves, na qual eu passo a palavra para que, então, apresente o nosso companheiro Juventino. Em primeiro lugar, eu queria saudar a todos os participantes dessa nossa etapa do Congresso, e o nosso presidente, companheiro Isidoro Flúrmiga. E é com muita honra que nós recebemos o nosso amigo e grande líder, Juventino Figueira Borges. O companheiro Juventino é integrante já há muitos anos do Lions, é participante ativo de muitas ações, tanto ele quanto a sua esposa, sua companheira, que está sempre presente, contribuindo com as ações em todos os sentidos. E foi governador do Distrito MC5, que integra São Paulo, e, mais recentemente, eleito como presidente da AGDL. A Associação dos Governadores dos Distritos Múltiplos-Eden é a única entidade nacional de Lions. Foi fundada já há muitos anos, e, na época, tínhamos o Brasil leonisco como o único distrito. Mas, depois, com o redistritamento, que ocorreu, inclusive, no ano 98, 99, quando eu estava até na governadoria do Distrito, tivemos a criação dos quatro distritos múltiplos, o A, o B, o C e o D, mas a única entidade que foi preservada como entidade nacional foi a AGDL. E ninguém melhor do que ter, com o companheiro hoje aqui presente, uma visão nacional e internacional, já pela sua participação em diversas convenções, fóruns internacionais, para estar conosco. Então, é com muito prazer que nós apresentamos o nosso companheiro juventino e pedindo que, antes de o companheiro Zidoro faça as colocações sobre as causas globais e sobre, principalmente, as instituições humanitárias, você conte um pouquinho para nós essa sua trajetória vitoriosa na vida profissional, na vida leonística. Obrigado, companheiro João Roberto, querido presidente Zidoro. Quero manifestar a minha honra de estar aqui junto com vocês, na Fundação Armando Fajardo, ter sido convidado para me apresentar e falar um pouco sobre o alcance das causas humanitárias de Lines Internacional, que é alguma coisa que realmente toca o coração e a mente, acho que, de todos os leões do mundo. Mais recentemente, participando da Associação dos Governadores do Distrito Múltiplo L, fui indicado e tive a honra de ser eleito para, este ano, presidir esse colegiado de líderes, o que me honra sobremaneira e é um ponto altíssimo do movimento do meu currículo humanístico, é que eu tenho um especial apreço. E agora, em julho deste ano, o companheiro Fabrício me convidou para ser cindidor da Lines Club International Foundation para a área constitucional 3. A área constitucional 3 é México, América Central, América do Sul e Caribe. São 37 países e possessões que envolvem essas áreas geográficas citadas. E, então, é essa coordenação de LCIF em que eu faço parte da Comissão de Desenvolvimento e subsídios da nossa fundação. Uma pergunta que várias vezes me foi feita de modo direto e, às vezes, não de modo tão direto, é assim, né? Mas para quê? Por que ser leão? Mas para que ser leão? Você, para fazer o bem, precisa ser leão? Não, não precisa ser leão. De maneira alguma. Fazer o bem está dentro do coração de cada um e não é essa a diferença. Mas qual é a diferença, então? A diferença é o alcance. A diferença é exatamente o tamanho do alcance que uma organização como Lions Internacional e, especificamente, a fundação Lions Clube Internacional tem. Nós podemos citar agora os 30 anos de aniversário do Site First ou a visão em primeiro lugar. Meus queridos, nós aplicamos um bilhão de dólares no Site First. nós atingimos mais de 200 milhões de pessoas e, sem esse alcance do Site First 1 e 2 e ao longo do tempo, nós não teríamos chegado nem perto disso. Uma mulher nos desafiou em 1925 dizendo sejam paladinos contra a escuridão e o Lions abraçou essa causa. Abraçou essa causa e fez, tornou a visão possível a milhões de pessoas. Milhões. Vamos pegar, por exemplo, a nossa parceria com a Fundação Carter. Fundação Carter, Jimmy Carter, pastor-presidente dos Estados Unidos, que acaba de completar 100 anos agora, dia 1º de outubro. Tem uma parceria de, acho que, 10 ou 12 anos com a LCIF para combater a oncocercose ou a doença dos rios, a cegueira dos rios, porque a cegueira é absolutamente evitável. Mais de 23 milhões de pessoas, crianças, voltaram a enxergar, está certo? Somente com essa parceria. Esse é o tamanho do impacto humanitário, gente. Olha onde chega, está certo? Não é o problema aqui local que nós temos, vamos dizer, no último ano, o tamanho dos subsídios que foram, que já foram dados pela nossa Fundação. Foram 1.580 subsídios no mundo inteiro, 46 milhões de dólares. 31 pedidos por semana. 31 pedidos por semana entre junho, julho de 2023 e junho de 2024. Nós concedemos esses 1.580 subsídios. Só dentro da área constitucional 3, que é a área que eu comentei, México, América Latina, América do Sul e Caribe, foram 144 subsídios, com um total de 4.314.000 dólares. Três pedidos por semana são, em média, aprovados e aplicados dentro da área constitucional 3. E quanto que desse total, 4.3 milhões, nós recebemos em doações dos leões e das empresas e das nossas parcerias, 1.7 milhão. Ou seja, 40% do que a nossa fundação aplicou na área constitucional 3, retornou como doação. nós aplicamos 4.3 milhões e recebemos em doações 1.7 milhão e 1.7 mil dólares somente. Por isso que a cultura de doação dentro do Leão do Brasil seria e é extremamente importante. Extremamente importante. Não interessa se você vai doar 10 reais, 20 reais ou 20 mil dólares. Não é esse o problema. O problema é o ato de doação. o problema é você saber que isso vai impactar a vida de alguém. Porque a nossa fundação é reconhecida internacionalmente. Internacionalmente. Pela sua transparência e pela gestão dos seus fundos. Porque cada dólar que é doado à nossa fundação é um dólar que é aplicado na ponta. Todo custo, todo custo, todo 100% do custo da fundação, salários, infraestrutura, eletricidade, água, seja lá o que for, é bancado por Lines Internacional e não pelo dinheiro da fundação. Então, se você deposita um dólar, esse um dólar será aplicado em um subsídio em algum ponto do mundo, inclusive em nosso país. Então, todos os subsídios equiparados de aqueles que atendem as demandas de equipamento, fornecimento de equipamento, expansão de hospitais, de clínicas, fornecimento de equipamento de imagem, equipamento de radiografia, os mais variados equipamentos para oftalmologia, para oncologia, tratamento do câncer, a preparação para desastres, a emergência que é concebido imediatamente, aliás, tenho duas boas notícias, os subsídios equiparados passaram de 100 mil para 150 mil dólares. Então, os clubes podem pedir subsídios de até 150 mil dólares e os subsídios de emergência, aqueles de primeiro impacto para atender as catástrofes locais, climáticas, etc., inundações, passaram de 10 mil para 15 mil dólares. Jorantino, parabéns pelas suas ações. Eu queria fazer uma pergunta a você, você que é egressa do movimento jovem também, como é que você vê hoje o envolvimento dos jovens nos serviços humanitários? Olha, eu acho que nós estamos um pouco afastados do movimento, os jovens estão um pouco afastados do movimento de impacto. Nós temos até um apelo que eu vou fazer imediatamente, mas os serviços Léo podem ser subsidiados por dinheiro da nossa fundação. No entanto, esses subsídios estão para ser terminados por falta de interesse dos clubes de Léo apresentarem seus pequenos projetos. Isso, para mim, é muito triste, muito triste, porque os Léo prestam um serviço de proximidade, de diálogo com os mais necessitados, muito presente, muito atual. A conversa é fluida, é presente, não é a conversa da minha geração, é a conversa da geração de agora. eles estão agora fazendo o seu serviço de impacto às comunidades. E por que não participar mais ativamente na vida dessas comunidades, além do diálogo, além da amizade, além do companheirismo, trazendo conforto? A única exigência para esse subsídio ser concebido é que haja participação efetiva de mão de obra Léo. Eu tenho condições de acompanhar e faço até questão, se for o caso, pela minha ligação com o Movimento Jovem, e além de saber o quanto a gente pode causar impacto com a participação mais efetiva de jovens sendo subsidiados pela nossa fundação. Bom, o curador são, evidentemente, são oito áreas, oito áreas constitucionais do Lime. Cada um dessas áreas constitucionais tem um curador indicado. Esse curador trabalha, é eleito por três anos e pode ser reeleito por mais um período somente. Depois disso, ele não pode mais ser curador. O curador, vamos dizer, são cinco comitês de trabalho dentro da Fundação Lime Internacional. Então, você tem a Junta Diretiva, que é formada pela presidente, no caso, é sempre o passado presidente internacional que assume a Fundação Lime Internacional. Então, no caso, a pass-presidente de PTEU é hoje a Cher Pearson, a gerente coordenadora de LCIF no mundo. Abaixo dela, você tem os líderes, esses curadores, líderes de cada uma das áreas constitucionais. E fazem parte também da diretoria os três países de maior contribuição para a Fundação Lime Internacional, que, neste momento, são Japão, Índia e Coreia do Sul. Desculpe. Japão, Índia, Coreia do Sul e Taiwan. São quatro. Então, quatro, mais os oito, mais a presidente internacional e mais o Fabrício com os dois vice-presidentes internacionais. Então, nós temos aí o total da diretoria de Fundação Lime Internacional é essa. Então, qual é a função do curador? Bom, faz parte, eventualmente preside, mas faz parte de um dos comitês, o comitê de marketing, o comitê de aprovação, o comitê de finanças, o comitê de compliance, né, de contabilidade e compliance, o de planejamento de longo prazo e o de desenvolvimento, não é? Esses comitês são formados por cada um desses membros e você se reúne, aprova, recebe moções, recebe solicitações, analisa e leva para a diretoria plena. A diretoria plena, tá certo? se reúne e vota a favor ou contra cada uma dessas moções. Isso é lido em... Da onde se gera, por exemplo, as moções? Quer dizer, elas aparecem como? Aparecem pela estrutura administrativa de Lions Internacional, da Fundação Lions Internacional, que é formada por uma divisão, um departamento, na verdade, que é gerenciado pela Rebeca da U, né, embaixo dela tem uma área de aprovação de subsídios, outra área de gestão de doações, né, e outra área de marketing. Essas três áreas respondem para a Rebeca e a Rebeca responde para o Sanji, que é o administrador geral da nossa Lions Internacional, que é Associação de Lions Club e Fundação de Lions Internacional. Eles levam, então, todas as moções recebidas, as propostas de alteração, de junção, de complemento ou de expansão de todos os subsídios e aprovação de marketing, aprovação de compliance e aprovação de situações de cada um dos distritos múltiplos e distritos. Isso é discutido nos comitês, os comitês levam para a diretoria aquilo que é aprovado ou recusado e a diretoria plena, digamos assim, toca a vida da Fundação Lions Internacional. Valentino, nós ficamos muito gratos pela sua visão, pela sua sensação, pelo incentivo e estamos chegando mais ou menos ao final do nosso programa, mas nós queríamos que você pudesse falar rapidamente que fosse sobre esse mais recente trabalho que foi a criação do Hospital Vainer Gurgel São Gonçalo do Amarante, que você teve presente, inclusive, participando, prestigiando, e a visão, naturalmente, de a amplitude dos serviços humanitários. Nesse caso, você fez um panorama muito importante da participação do jovem, inclusive, da relevância e nós estamos trabalhando na busca de uma integração maior com as universidades para a criação dos clubes universitários, porque eu acho que isso é importante e você sabe que você, tanto profissional, sua esposa também, companheira, como médica, também sabe que hoje todas as universidades os estudantes precisam de ter trabalhos de extensão, trabalhos e o Lions é um grande espaço para isso. Então, nós queríamos que você pudesse só me relatar rapidamente como é que foi o impacto perante a sociedade daquela cidade do Rio Grande do Norte, São Gonçalo Amarante, do recebimento desse novo hospital do Lions, que tomou o nome da nossa querida Guânia Gurgel. Guânia Gurgel. Depois que você fizesse suas considerações finais, naturalmente, para... com os agradecimentos serão dados pelo companheiro Zidoro. Obrigado, João Roberto. Bom, eu sou assim de início, dentro do movimento aqui do nosso país, o ano passado, nós recebemos 84 subsídios, total de 2 milhões e meio. Daqueles 4 milhões e 600 que eu falei, 2 milhões e meio vieram para dentro do Brasil. O de maior valor foi, evidentemente, o LD de dado, com 1 milhão e 244 mil dólares, evidentemente, por causa do problema seríssimo que eles tiveram lá com inundações e que estão ainda recebendo subsídios para poder regularizar a situação. o segundo foi exatamente o LA, que teve 600 e tantos mil dólares concedidos e foram focados entre cerca de... grande parte desse subsídio foi exatamente voltado para esse sonho que havia dentro do LA, dentro do LA5, para ser exato, em ter um polo de referência à visão. Ele já tem, já há pelo menos 20 anos, um trabalho muito forte na área de oncologia. O centro, o hospital de oncologia pediátrica e adulta da cidade de Natal também foi equipado pelos leões do Rio Grande do Norte. Nós, inclusive, a atividade de serviço que foi feita pelos leões da diretoria internacional esteve reunido em Natal, foi exatamente dentro do hospital, dentro do hospital de oncologia. Nós servimos lá, está certo? O atendimento, o lanche, né? Para todos os consulentes daquela data, nós servimos café, leite, chá, lanche, tudo isso, isso é normal, todo dia faz, mas aquele dia foi bancado por Lions para atender são 1.300 pessoas por dia. É um número impactante ao extremo. Isso na área e eles focaram já há alguns anos atrás em um terreno doado em que o sonho era ter um centro de referência como tem Goiânia, como tem Cuiabá, como tem o Hospital do Amor, como tem outras unidades aqui no estado de São Paulo, em outros estados, Rio de Janeiro, tudo, que são voltados para o combate à cegueira evitável de Lions Internacional. Eles construíram com recursos próprios, os leões do LC5, do LA5, a estrutura fisicamente, tiveram apoio de algumas, como é que chama aquilo, verbas, verbas de deputados federais e estaduais, verbas parlamentares. E também com a Procuradoria Geral da Procuradoria de Justiça, Trabalhista, que também doou um milhão de reais. Com isso, eles construíram o prédio muito moderno, muito ativo. Teve, quem fez o projeto, inclusive, é um companheiro leão, aliás, uma graça de pessoa, e foi tocado também por engenheiros, companheiros leões, que se dedicaram durante os últimos 20 meses na construção daquele hospital. hospital para atender 300 pessoas por dia. Maravilha. Não existe, não existe dentro, dentro do estado do Rio Grande do Norte, uma unidade SUS voltada para a oftalmologia. O que que a nossa fundação fez? Equipou, né, com o mais moderno equipamento que vocês podem imaginar, por exemplo, exame de fundo de olho, né, a maioria dos equipamentos disponíveis aqui, você analisa entre 60% a 70% do globo ocular como um todo. Os aparelhos que foram lá designados, comprados e instalados, já fazem o mapeamento de 100%. a deteção precoce é um dos grandes avanços da medicina, né, a deteção cada vez mais precoce, porque com isso nós podemos evitar o segmento da doença e, eventualmente, a interrupção ou até o cessar dela. A diretoria internacional reunida em Natal, 150 pessoas do mundo inteiro, né, Nepal, Índia, África, Oriente Médio, Japão, China, América do Sul, né, todos esses companheiros estavam lá, sentados com os seus comitês funcionando e trabalhando na apresentação de moções e aprovação das moções apresentadas. A sessão de trabalho, né, foram as sessões de trabalho, em que nós tivemos a honra de participar junto com todos os assistentes, porque ela é aberta, não é uma sessão fechada, é aberta. A GDL foi reconhecida nominalmente pelo nosso presidente internacional, citando o meu nome, o nome da Elisabeth, certo? Quase caí da cadeira, porque eu não esperava, eu não esperava que ele citasse nominalmente, né, a GDL e a curadoria da área constitucional, foi uma coisa muito bonita, muito relevante, e eu agradeço muito ao nosso presidente internacional por essa citação. e nós vimos, então, o funcionamento de como se porta, né, a nossa diretoria internacional, o nosso presidente, o presidente da fundação, os vice-presidentes e os presidentes de comitê, apresentação, leitura da moção, do que se trata, explicação, o parecer, olha, o parecer é feito para isso, para isso, para isso, tá bom, quem apoia essa moção? Aqui, fulano de tal, de Taiwan, tal, apoia essa moção, quem mais apoia essa moção? Fulano de tal, da Georgia, nos Estados Unidos, apoia essa moção, coloca em discussão, coloca em votação, discute, aprova, né, quer dizer, e a gente vê aquele funcionamento da máquina, né, toda, toda a administração de lá, a administração, ela estava lá, né, o chairman, né, que é o Sanji, o consultor jurídico, o David, a Rebeca, né, a Kate, que é a nossa financeira, né, todos lá, certo, suportando toda aquela diretoria nos seus trabalhos, nas suas apresentações, muito legal, muito bacana, e os comitês depois trabalharam e nós tivemos essas atividades de serviço que foram muito bonitas. E aí, naquele dia, certo, todos nós indo lá, os 150, inclusive, quatro vice, quatro ex-presidentes internacionais presentes, né, o Sheehan, o Petty Hill, o Irving, o Jim Irving, né, também presente lá, apoiando a posição e os 600 mil dólares investidos pela fundação lá, mais os 25% que os leões fizeram, tornando realidade um polo de referência oftalmológica no estado do Rio Grande do Norte, aberto para o sistema único de saúde, né, para 300 atendimentos todos os dias. Nós temos uma fotografia já da primeira, primeiro paciente, foi um menino de, se não me engano, 12 anos de idade, com dificuldades na visão, né, e que teve doado lá a sua primeira armação de óculos e ele já ficou maravilhado porque ele viu brilho nas coisas, né, agora, se você não consegue, se você consegue ficar sem chorar num negócio desse, parabéns, porque eu não consigo. Bem, nós queremos agradecer a você, eu vou me despedir aqui de você e passar a companhia de Isidoro, mas com a gratidão do nosso Fundação Armando Fajardo de ter você conosco aqui nesse dia de hoje, que é um dia marcante, porque traz realmente a contribuição de um grande líder como você para o nosso movimento. Então, eu deixo a minha gratidão a você, a toda a sua equipe, e toda a sua família pela dedicação e passo a companheira de Isidoro as considerações e as homenagens. Companheira Juventino, obrigado, obrigado. Quero agradecer a sua presença, companheiro João Roberto, muito obrigado também pela sua coordenação. Quero deixar realçado que a coordenação do Congresso lá em Zanjo e Caldo é, pelo companheiro João Roberto Moreira Alves, sempre com a sua inspiração, a sua motivação e a sua inteligência, sempre aqui colaborando com as ações da nossa Fundação Armando Fajardo e com o leonismo da nossa área distrital e com o leonismo mundial. Companheiro Juventino, muito obrigado pela sua participação, foi muito inspirador e queremos nos encontrar em outro momento, mais uma vez, para trazermos esse assunto tão importante para quem está dentro do Lions Club e para aquelas pessoas que têm um coração grande e querem fazer grandes obras. O Lions faz pequenas, médias e grandes obras. uma boa noite. Deixem a sua marca, deixem a sua marca. Um beijo. Um beijo. Um beijo, João Roberto. Tchau, Isdoro. Obrigado. Obrigado. Obrigado também. Obrigado. Tchau, isa. Tchau, isa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto